Olá a todos, eu sou Gonçalo de Gosto, hoje estou na oficina do meu pai a fazer um trabalho para a minha mãe. Espero que gostem e assistam até ao fim. Não se esqueçam de subscrever e deixar o link. Não se esqueçam de subscrever e deixar o link. Não se esqueça de subscrever e deixar o link. Não se esqueça de subscrever e deixar o link. Não se esqueça de subscrever. Não se esqueça de subscrever e deixar o link. Não se esqueça de subscrever e deixar o link. Não se esqueça de subscrever e deixar o link. Não se esqueça de subscrever e deixar o link. Não se esqueça de subscrever e deixar o link. e deixar o link. Não se esqueça de subscrever e deixar o link. não se esqueça de subscrever e deixar o link. Tchau, tchau. Agora que já terminei o meu trabalho, vou oferecer isto à minha mãe. Fiquem por aí. Tchau, tchau.